E quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Disse uma vez Gonzaguinha, e a música é assim, há milhares de anos nos acompanhando, sendo o agudo, o grave, o cântico e os tambores dos nossos antepassados. A música é mágica e capaz de trazer sentimentos, recordações. Um amor perdido, um momento com os amigos, a música não julga, ela se faz necessária. E esse, esse é o primeiro palco, um cantinho dedicado a novas músicas e novos artistas. E você, seja muito mais que bem-vindo. Eu sou a Brenda, e com vocês, Lucas e Lorena. Eu vou pegar um pouco de café e sentar perto de você Eu tenho muitas coisas que eu quero dizer Talvez eu possa te mostrar uma estrofe É compreendível? Eu posso tocar o seu coração? Oh, meu carinho, can we walk underneath the stars Oh, my darling angel You're not gonna find love Oh, my darling angel Can we walk underneath the stars Oh, my darling angel You're not gonna find love Tonight we're gonna find love Cause we are A miracle A miracle Oh, na, na, na Cause we are A miracle A miracle Oh, na, na, na I'll grab some coffee and sit beside you I've got a lot of things that I want to say Perhaps I can't show you my new trophy Is it understandable? Can't I touch your heart? Oh, my darling angel Can we walk underneath the stars? Oh, my darling angel You're not gonna find love Oh, my darling angel Can we walk underneath the stars? Oh, my darling angel You're not gonna find love You're not gonna find love Cause we are A miracle A miracle Oh, na, na, na Cause we are A miracle A miracle A miracle Oh, na, na, na I guess I've found Where is kindness I guess I've found Where is love I guess I've found Where is kindness I guess I've found Where is love Where is love Where is love Where is, where is, where is, where is love Cause we are A miracle A miracle A miracle Oh, na, na, na A miracle Oh, na, na, na Palmas aí, studio Gente, que Que incrível ter vocês aqui De verdade Na nossa estreia E isso é muito importante Isso é legal fazer junto Sabe É um prazer mesmo recebê-los Em nome de toda a equipe É muito da hora estar aqui A gente queria agradecer Você por chamar a gente Agradecer a toda a equipe Que eu estou ligado que é um trampo Fazer isso dar certo Fazer isso virar Mas eu queria muito agradecer a todos vocês Pela oportunidade de estar aqui A gente fica muito, muito, muito Grato e muito feliz De verdade mesmo De estar com vocês E vamos aí Vai ser da hora Nossa, que legal Gente, então vamos lá Se apresentem Quem são Lucas e Lorena Quem é essa voz Como vocês surgiram Vocês começaram a compor quando Contem um pouco pra gente Eu sou o Lucas e ela é a Lorena Acho que isso é meio óbvio Por onde começar? Puta A gente se conheceu fazendo teatro Eu e ela E desde o começo Nossa relação foi muito artística Sempre teve esse cunho Esse viés E o Lucas tocava Mas ele não mostrava pra ninguém É, eu não mostrava pra ninguém Minhas músicas Não sei se tem alguém aí Que faz isso Acho que as pessoas costumam fazer isso E aí um dia ele me mostrou as músicas dele E eu gostei muito de ouvir E eu queria que todo mundo soubesse que essas músicas existiam E que todo mundo entrasse em contato com isso E aí eu mesma quis que ele me mandasse as músicas Eu aprendi a cantar E quando a gente saia juntos E eu ensinava pras pessoas como era cantar as músicas dele E aí começou o Lucas e a Lorena As pessoas começaram a pedir pra gente tocar E foi isso, né? É, a gente fez uns shows E a galera sempre gostou muito das nossas músicas A gente toca só músicas autorais, né? Músicas que a gente escreve E... Puta, a gente... Faz muita música por amor mesmo, né? A gente tenta colocar isso nas coisas que a gente faz, né? Isso que eu ia perguntar agora Eu ia chegar com essa pergunta Do que é música? Porque vocês se uniram nesse viés artístico E foram parar na música E o que é música pra vocês? O que significa isso? Qual é a importância disso? É louco porque a gente conversa muito, né? Eu e ela, a gente... A gente conversa muito mesmo, assim Sobre tudo Sobre cada letra de música O que a gente tá querendo dizer com isso E quando a gente vai tocar pras pessoas O que a gente quer que elas sintam, né? O que a gente quer que chegue até elas, né? E... A gente sempre falou que a gente não faz música Porque não é só isso A gente quer entregar nosso coração pras pessoas mesmo E trazer uma mensagem de... Uma esperança mesmo De que a vida pode ser diferente, sabe? A música, então, é como se fosse uma ferramenta pra isso acontecer É um objeto de comunicação pra isso acontecer Sim Exatamente Muito bom, entendi Exatamente E hoje vocês estão compondo Bastante Como é que tá aí? O Lucas faz uma música por dia, tá? Se a gente tivesse três dias de... De... Programa Talvez desse pra mostrar todos, né? Mas como são... Imagina A gente mostra quatro E a gente compõe muito sempre, né? A gente gosta muito de fazer isso E a gente... Puta... Ah, a gente tá sempre compondo, né? A gente tá sempre escrevendo sobre o que a gente sente, né? A gente tá sempre querendo falar e comunicar o que a gente sente E aí a gente usa a música pra fazer isso Então, a gente tá sempre compondo Porque a gente tá sempre querendo fazer isso É, então Eu acho que pelo modo que vocês vivem, né? No caso Sim Porque tem que surgir alguma coisa pra inspirar isso, né? Pra motivá-los a escrever música Porque, sei lá Eu também escrevo Então... Sempre quando surge alguma coisa Quando eu vivo momentos intensos assim Ah, eu preciso escrever E ver um negócio aí Sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Que vocês... Sim, a gente vive... Tem essa sintonia aí de compor e tal Sim É, a gente... Geralmente uma música sai de uma sensação muito forte, né? E a gente vive de uma maneira muito intensa mesmo E aí... Puta, as músicas acabam vindo... Tipo assim, vem muita música Porque a gente vive de um jeito muito intenso, né? Naturalmente Dá vontade de compartilhar, assim Sim, sim Entendo Legal Sentir as coisas que a gente sente E guardar E guardar Então, isso é... Não dá pra fazer, assim Não dá Se você sente algo que é uma coisa legal e verdadeira Acho que nada mais justo do que você compartilhar, né? Sim Então... Nem é justa a palavra, mas é mais... Por amor, por alegria, sabe? De entregar, então... É que faz sentido, né? Faz sentido Faz sentido você colocar isso numa canção E querer mostrar isso pras pessoas, sabe? Porque, sei lá, a gente vive... A gente vive de um jeito muito no automático, sabe? Um jeito muito... Muito foda, assim... Muito... Puta, a gente não pensa muito em cuidar de si mesmo, sabe? Cuidar das outras pessoas A gente tá sempre muito ocorrendo e tal E aí, quando a gente recebe alguma coisa que... Que leva a gente pra um lugar mais... Ah... Mais amoroso, sabe? Um lugar mais gostoso, assim A gente fica muito feliz, né? E... E é isso que a gente quer fazer, assim Com a música, né? Então, bora lá, né? Pra outra música Vamos, né? Acho que essa próxima música Ela tem muito a ver... Tem muito a ver com isso que a gente tá falando, né? Legal Então, vamos... A flor Cabe em everywhere Pro que Dere e vier Use a flor Como ferramenta Para o amago Florescer É flor Delicadeza Feita de Sim, beleza É pura 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 Pureza Essa flor Distribua Distribua Cabe em everywhere Uma flor Fale sobre nós Com os olhos É de todos Give a flower To all of them Não pense Nem escolha Para quem Quem distribua A de flower A de flower Que tu tem A de flower Que tu tem A de flower Que tu tem Que tu tem O que que tem aí The flower Puta que louca Como é que surgiu O que vocês estavam vivendo É muito direto Amo a caralho Amo a caralho Não fica Regulando Põe seu amor Nas coisas que você faz Distribua a flor Que tu tem Distribua a sua flor Todo mundo tem Uma doçura Uma fofura Uma flor Dentro de si Que Que puta Não esconde Só não esconde Sua flor Você tira foto Tira foto com amor Você filma Filma com amor Você Está fazendo um programa Para o youtube Vamos fazer um programa Para o youtube Com amor É que isso gera Desculpa te cortar Mas isso gera Aqui veio o negócio Isso gera outro resultado Nas coisas que você faz Se você faz com amor Se você entrega a flower Que tu tem Isso gera outro resultado Sim É totalmente diferente Do que você fazer Com Sei lá Mas tudo bem É porque a gente Não faz as coisas Para nós A gente faz as coisas Para as pessoas E E aí O que importa É o que as pessoas Vão sentir E o que elas sentem Que é importante Quando a gente Quando a gente faz uma música A gente faz uma música Porque alguém vai ouvir Quando a gente Tira uma foto A gente tira uma foto Porque alguém vai ver Essa foto Então é uma entrega E aí Quando é uma entrega A gente coloca A nossa flor lá Sim Na verdade a flor É você mesmo É o que você sente Só não regula isso Porque isso não faz bem Nem para você Nem para quem não recebe É só não regular Entrega a flor E esse momento De compor essa música Veio Veio como Nessa pegada Assim De Cara Eu decidi Que eu vou Demonstrar O que eu tenho Foi isso Assim E aí surgiu Sim A gente pensa muito nisso Em como fazer isso E aí Quando a gente escreve Alguma coisa Isso vem muito naturalmente E aí Essa música Veio primeiro a letra E depois a gente fez Depois a gente fez A melodia E tudo mais Mas aí Puta Só uma coisa Que a gente escreve E aí Surge Essa música Foi uma das nossas Primeiras músicas Sim Que incrível E Puta Ela descreve muito bem O que a gente quer fazer Com a música Por isso que a gente Foi uma das que a gente Escolheu Para tocar aqui hoje Que legal Valeu Obrigada Fala aí estúdio Então Bora pra outra Que tal Essa é legal Não 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 Danço, balanço, sou manso Portanto eu não me canso Danço, balanço, sou manso Portanto eu não me canso De avançar no passinho De avançar devagarinho E um passo pra lá Um passo pra cá E deixa que a batida vai nos elevar E um passo pra lá Um passo pra cá E deixa que a batida zal E deixa que a batida vai Vem pra dentro Do som, 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 som Vai pra dentro Do som, 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 som Vem pra dentro Do som, 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 som Vai pra dentro do sol Somos mais de cem, somos mais de mil Somos bilhões Ou quem sabe somos um Somos mais de cem, somos mais de mil Somos bilhões Ou quem sabe somos um Mas é muito melhor quando todos dançam juntos E é muito melhor quando todos dançam E é muito melhor quando todos dançam juntos E é muito melhor quando todos Vem pra dentro do sol, 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 sol Cai pra dentro do sol, 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 sol Vem pra dentro do sol, 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 sol Cai pra dentro do sol, sol Somos mais de cem, somos mais de mil Somos bilhões Ou quem sabe somos um Somos mais de cem, somos mais de mil Somos bilhões Ou quem sabe somos um Mas é muito melhor quando todos dançam juntos E é muito melhor quando todos dançam juntos E é muito melhor quando todos dançam juntos É muito melhor quando todos Vem pra dentro do sol, 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 sol Vai pra dentro do sol, 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 sol Vem pra dentro do sol, 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 sol Que vai muito rolar A gente vai trazer muita gente legal aqui Então, vamos aguardar Gente, e... Tava aqui pensando Parece que o som de vocês faz a gente refletir, né? Entrar, entrar numa conexão Sei lá, meio que viajar na letra de vocês, né? E ir junto com vocês Parece que dá essa sensação de condução, saca? E como é que é isso? De onde vem isso? Vocês vivem isso? Como é o dia de vocês, assim? É isso, né? A gente fala nas letras do que a gente pensa Do que a gente... Ah, do que a gente sente O que a gente vive A gente pensa muito nisso, né? É... Puta, é isso, né? Caralho! Desculpa o palavrão aí, gente É... As coisas não podem ser... Puta, só nascer, crescer e morrer, sabe? Não pode ser só isso Sim A vida não pode ser só isso, sabe? Então, esse questionamento vem de uma vontade de entender como as coisas funcionam, sabe? E de entender o porquê que a gente tá aqui O porquê que a gente faz o que faz, sabe? Trazer esse questionamento mesmo, né? Sim, sim É... Não só trazer, como ir atrás, assim... Ir atrás mesmo, tipo... A nossa intenção não é deixar um questionamento vazio para as pessoas pensarem Daqui a pouco elas, sei lá Abrem uma caixa de bis para comer e esquecem do que foi falado, sabe? Tipo... É... É algo a ser questionado de verdade Porque essas coisas influenciam na nossa vida, em como a gente trabalha, em como você faz a faculdade É... Tá indo atrás de saber a resposta mesmo E a gente não vai só compartilhar os questionamentos, mas também as respostas Legal, legal Nossa, isso dá um outro tom, né? Para as coisas Sim Para as músicas de vocês, no caso Aliás Porque não é um negócio assim, sem saída, né? Ah, joga os meus questionamentos, minhas crises existenciais, sei lá Não, isso E aí, tipo, beleza, é isso, né? Isso já fizeram muito Já fizeram Eu não tô aqui para fazer... Quando eu falo, eu tô falando dele também É... O que já fizeram? Já fizeram muitos questionamentos, tá bom, mas agora vamos responder, né? Tipo... Que legal, que legal Sim E é bem melhor fazer em dois ou mais, né? Porque sozinho, beleza Tem gente que sabe fazer, mas... Dois ou mais, um grupo, acho que... Que solidifica isso, né? Sei lá, uma resposta mesmo assim Uhum Legal Então, vamos puxar outro som, né? Vamos Bora? Essa música vocês podem cantar uns pros outros Quando o bicho estiver pegando A gente faz muito isso Eu e ele, entre nós É verdade Não é? Sim Oi, tudo bem? Nós não nos conhecemos Mas eu já te amo Já me acostumei Todos dizem que sou louco Mas eu não reclamo Sei que loucos são os homens Fingindo não ver Que o amor existe Que não é bom sofrer Sei que loucos são os homens Fingindo não ver Que o amor existe Que não é bom sofrer Não Não Eu sei que você me quer Sei que você me quer E eu te quero também Eu te quero também Vamos parar de frescura, amor E sorrir Oi, tudo bem? Nós não nos conhecemos Mas eu já te amo Já me acostumei Todos dizem que sou louco Mas eu não reclamo Sei que loucos são os homens Fingindo não ver Que o amor existe Que não é bom sofrer Sei que loucos são os homens Fingindo não ver Que o amor existe Que não é bom sofrer Não Não Eu sei que você me quer Sei que você me quer E eu te quero também Eu te quero também Vamos parar de frescura, amor E sorrir Eu sei que você me quer Sei que você me quer E eu te quero também Eu te quero também Eu te quero também Vamos parar de frescura, amor E sorrir Vamos parar de frescura, amor E sorrir E sorrir E sorrir E sorrir E sorrir Não tem nem o que falar Só sigam isso Só sigam entregando isso Que é muito legal É nossa Essa foi a última música Infelizmente A gente tem que acabar Mas pra essa estreia Eu acho que tá Assim ó Meu Deus Só um negócio Eu queria muito agradecer Em nome da equipe Eu queria muito agradecer Em nome da equipe Pra vocês terem aceitado esse convite E ter compartilhado isso E Ah Obrigada Mesmo Não tem nem o que falar E eu só queria que vocês falassem um pouco Um pouco não Assim ó Como a gente acha nas redes sociais Como a gente A gente acha vocês Falar com vocês Como é que é? Aonde? A gente tem um Instagram Que chama Lucas e Lorena Oficial Ponta Oficial Ponta Oficial Ou não? É né? Então é Lucas e Lorena Ponta Oficial E Vocês acham a gente por lá E acham a gente no Facebook também Como Lucas e Lorena É isso Legal Legal Que gostoso Então É isso galera A gente se vê no próximo programa Primeiro palco Então essa foi só uma amostra E Fiquem ligados Que vai vir muita coisa legal A gente vai trabalhar com artistas independentes E músicos de autoral E Que fazem músicas autorais E aí Acho que vai vir muita coisa legal Tem muita gente legal fazendo Muita coisa bacana Aqui no Em São Paulo principalmente Então Espero que vocês Vocês fiquem Vocês tenham curtido E fiquem ligados aí Obrigada Mais uma vez E A gente quer agradecer também né Legal É A gente não tem Muita coisa espalhada por aí Então Essa Foi um grande convite Uma grande oportunidade E A presença de todos vocês É muito importante Sem vocês Não teria porque A gente cantar essas músicas Sério De verdade Obrigada a todo mundo Valeu 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 gente Valeu Valeu Tchau 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 Tchau